Se você tem um cabelo fino e ralo e tá procurando o corte ideal pra poder disfarçar isso, continua assistindo esse vídeo porque eu vou te ajudar. Oiê, pra você que não me conhece, meu nome é Isabelle Salucciani, não só aqui no YouTube, mas no Instagram também. Eu ajudo você a cuidar do seu cabelo e ajudo você também a cuidar do seu cabelo curtinho se você me acompanha por conta do cabelo curto. Então vamos lá que eu vou te ajudar a resolver esse enigma. Não se esqueça, por gentileza, de se inscrever aqui no meu canal, curtir e comentar o que você achou, porque eu te ajudo e você me ajuda. Infelizmente, eu sei que o reflexo que está no meu óculos vai incomodar muita gente, mas é qualidade de vida, né, Mouris? Eu tava tendo muita enxaqueca por conta da minha vista, resolvi fazer o óculos finalmente e isso me ajuda a produzir conteúdo. Então, vou ter que fazer alguns ângulos aqui pra não pegar tanto reflexo. Mas vamos tentar, vamos abafar o caso. E o primeiro passo, mais do que ideal pra você poder resolver esse problema de ter um cabelo ralo, um cabelo fininho aí, é encontrar um profissional que saiba, entenda e seja especializado em cortes. Isso vai fazer total diferença, porque todo corte depende do tipo do seu cabelo, da densidade que o seu cabelo apresenta com certo corte. Então, procurar e ter alguém especializado em cortes faz total diferença no resultado final. Se você já, infelizmente, passou por um profissional que não tem a mão tão boa assim pra cortar ou que não tem dia de cortes, você vai saber do que eu tô falando, de como é frustrante a gente entregar a nossa confiança pra um profissional e ele *** a nossa cabeça, literalmente. Isso já aconteceu comigo e sinto muito que tenha acontecido com você também. Mas o primeiro passo pra gente poder prosseguir pra todas as outras dicas é encontrar um profissional qualificado pra fazer um corte aí excepcional no seu cabelo. E o segundo passo é escolher o comprimento ideal que você deseja. Você é adepta de um cabelo mais curto ou você é adepta de um cabelo longo? Vou falar um pouquinho sobre o cabelo curto e depois o cabelo longo, beleza? Se você não tem problema nenhum cortar seu cabelo curto ou já tem, saiba que você está no caminho certo. Ter o cabelo curto ajuda muito na densidade do cabelo e no caimento dele também. Porque não se esqueça, quem tem um cabelo ralo e fino precisa sim estar ali permanentemente fazendo retoque de corte para que as pontas assim não cresçam de maneira espigada e deixem ainda seu cabelo com aspecto mais ralo do que ele aparenta ser. Então, quais são os cortes que podem ajudar a gente nisso? Eu não vou só falar, mas como eu vou mostrar, dar algumas inspirações pra vocês aqui. Printem a tela, fiquem à vontade. Cortes como Chanel, Short Bob, Bob Hair e Pixie Cut ajudam demais a disfarçar a quantidade de cabelo que você tem. Cortes ideais e quando feito com um profissional de qualidade e ele sabendo do caso e sabendo do resultado que você quer, vai ser sucesso. Não precisa ter medo, isso vai te ajudar demais no processo de disfarce. Confesso, sim, que eu sou um pouco suspeita pra falar de cabelo curto porque eu sou uma grande amante de cabelo curto e não consigo me desfazer de maneira alguma. E confesso também que ele é uma grande mão na roda e que as minhas seguidoras do Instagram falam pra mim que depois que cortaram um cabelo curto independente do modelo que seja, melhorou demais a densidade e a força com que o cabelo delas estão crescendo atualmente. Mas se você não tem um cabelo curtinho, tem um cabelo grande e não consegue desapegar disso e quer resolver esse problema, fica a calma que a gente vai conseguir resolver isso sim. Quando o cabelo é grande, essencial, gente, corta a ponta desse cabelo fazendo favor. Vamos cortar as pontinhas do seu cabelo aí que vai dar certo. O segundo truque é corte em camadas. Mas é um camadas em específico. Como assim, Isabelle? Opte, fale com o seu profissional que ele corte com camadas mais densas, com camadas mais próximas. Porque se for camadas uma muito longe da outra, vai ficar parecendo que o seu cabelo é mais ralo do que ele já é. Quando você faz camadas uma bem mais densas, assim, próximas uma da outra, você disfarça muito, muito mesmo a quantidade de cabelo que você tem. Um exemplo, quando eu tinha um cabelo grande, eu sou uma pessoa com muito cabelo. Quando eu tinha um cabelo grande, eu não podia cortar um cabelo reto, ou um cabelo em camadas próximas, assim, porque eu parecia ter, tipo, uma peruca de tanto cabelo que aparentava. E um corte que combina tanto pra quem quer o cabelo curto, quanto pra quem tem um cabelo grande, é o corte reto, aquele basicão mesmo, que ele disfarça bastante, você aparenta ter muito mais cabelo do que realmente tem, sem contar que cresce um cabelo com mais força ainda. Você pode perguntar assim, mas isso vai fazer com que meu cabelo cresça com mais quantidade? Gente, infelizmente não. O crescimento do nosso cabelo, o nosso cabelo em si, é fator genético. Então, se o seu cabelo cresce até certo ponto, encorpado, e depois disso cresce aquelas pontas finas e ralas, é fator genético, gente. Não tem muito o que fazer ali, a não ser se adaptar em cortes, tá? Ou você faz aplicação de mega, né? Mas se não for o seu caso, é muito questão de corte mesmo, ou usar um produto ali que o seu dermatologista indique pra você. Eu espero muito que vocês tenham printado essa tela, e espero muito que vocês tenham deixado um comentário aqui me falando o que achou desse vídeo. Eu posso sim trazer um próximo vídeo como cortes para cabelos grossos, que é assim como o meu. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!